E aí galera, beleza? Eu e o Pietro, ó, filhão Fizemos uma aposta Aqui, que nós vamos jogar Rastro do Gato Tom Esse joguinho aqui E ele prometeu pra mim que ele vai ganhar de mim Imagina, ele tem 5 anos E ele falou que vai ganhar de mim Beleza? Então, se você acha Legal esse vídeo, se inscreva no canal Aí, compartilhe e assista Até o final pra ver quem vai bater, hein? Quem vai ganhar, se é ele ou eu? Eu digo que sou eu Você vai ganhar? Eu que ganho Olha, ele tá falando que é ele Beleza? Eu vou ganhar essa Não vou perder pra uma criança 5 anos Vai ficar vergonhoso pra mim, né? Então, entre eu e ele, vamos ver quem vai ganhar Assista até o final do vídeo aí Vamos começar aqui, galera, agora o jogo, hein? Eu e o Pietro, vamos lá, Pietro Gato Tom Ih, Pietro, eu já tô bem Já tô bem, Pietro Ó, já tô comendo as bolinhas Tô comendo as bolinhas aqui Tô passando perto de um roxo aqui, Pietro, ó Eu tô passando de um grande roxo Ó, tem outro roxo grandão aqui Eu tô pegando as bolinhas Tô pegando as bolinhas Eu peguei algumas bolinhas Olha, tem um monte de amarelinho aqui, ó Vou pegar Um rosinha que ele ia me matar Ó, olha só que show Peguei, 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 Pedro Fica olhando o meu aqui Você vai ver aqui Já que você morre, velho E aposta aqui Aposta aqui, galera, ó Quem Quem se tornou O amarelo morreu Quem se tornou o rei primeiro Quem se tornou o rei primeiro Nossa, quase Quem se tornou o rei primeiro Ou se manter mais tempo no joguinho Quem se tornou o rei Principalmente já ganhou, né Se tornou o rei já ganhou, né Pra bater nele tem que ter Que ter os torcedores no rei também Ô, pai, eu Matei um grandão aqui Caraca Agora eu tô maior do que você Já matei um grandão aí? Eu tô só comendo bolinha Até agora não achei nada Aqui só peguei umas bolinhas no começo Mas tô comendo bolinha Tem um roxo grandão aqui do meu lado Opa, aqui ele fecha Volta, volta, volta Correcionado 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 Olha só aí aqui também, tá Voltando Eu vou ganhar essa, negão Eu vou ganhar, bicho Tá pensando o que, Paulo? Tem um azul do meu lado aqui Grande, hein Opa, tem um Cheio de bolinha aqui Ó, morreu, morreu Peguei, peguei Boleiro, peguei Ué, agora cresci Cresci, cresci, cresci Cresci Cresci, fica olhando aqui Você vai ver o que aconteceu com você Você vai perder, vai Você vai morrer aí Caraca, eu tô bem Já cresci, Pedro Tô grandão Eita, tô no verde gigante aqui Ah, morreu um Lá que ele bateu de sorte Eu tô bem Esses pequenininhos É chato, né Esses pequenininhos Incomodam a gente Eles ficam, opa, volta Volta Eles incomodam Eles ficam em cima A gente não vê Tem vezes que ele esconde Atrás do dedo da gente Que a gente tá controlando aqui Daí a gente acaba Bateleiros e morre Mas eu vou ganhar essa palaca Eu vou ganhar Opa Fala batendo pequenininho aqui Mas agora eu já tô maior do que você Ah, tá nada Olha o meu tamanho Ah, tá maior Ih, a internet tá Fala no sinal Fala no sinal, Pedro O teu não tá dando Fala no sinal aí? Não Não? O meu tá dando Fala no sinal Opa, tem um brilhão Opa, salva Nossa, caga Batinha na cabeça Eu vou pegar o balinha verdinha aqui agora Eita, o meu não morreu O meu não morreu O que você grava, sim? Perto de mim Ninguém morre Opa, aí tem um pouquinho Opa, bolinha 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 Opa Vou morrer Volta, volta, volta Pegar um pouquinho Bolinha Beleza Eu vou ganhar, hein? Eu vou ganhar Eu que vou ganhar Ih, a internet tá travando A internet tá travando Achei a cabeça Ah Vou ganhar, vou ganhar Olha, tô bem, hein? Nossa, tô bem Nossa, tô pegando mais bolinha Tem um monte de bolinha aqui Pois tá bom, hein? Tem um monte de bolinha Opa, amarelo Ui, quase Quase, 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 quase Vou passar aqui no meio Olha, isso é quase Eu sou maluco mesmo, hein? Passei no meio Quase acertei uma amarelinha Opa, opa Aparece esses vermelhinhos Do lado, pior da gente Esses pequenininhos Opa, quase Nossa Nossa, nossa, nossa Meu Deus Tem um gigante aqui do meu lado Tem um verdão aqui do meu lado Aqui, ó Olha Esse verdão Olha o tamanho desse cara Não termina mais Nossa, olha Eu tô tentando enrolar o verde Vai Você vai enrolar? Eu vou enrolar o verde Você já tá grande o suficiente Vai enrolar o verde aí? Volta, volta Olha a internet Travando de novo Ai, isso Ih, não deu pra Sei não, hein? Vamos terminar isso aqui A internet tá travando Acabar Faltando sinal E a gente acaba Errando A gente acaba Morrendo Olha, acabei a cheia Acabei do verdão aqui Voltando Voltando Achei o rei Você achou o rei já? Eu tô longe, velho Opa, bolinha Pegar uma bolinha laranja Aliás Rosa Pegar uma bolinha rosa Olha o amarelinho aqui Tá se enrolando Vai encontrar enrolar em volta dele Não, mas deixa quieto Nossa, quase acertei um azulzinho aqui A cabeça dele Imagina só Ia morrer Eita, quase morri Ai, ai, ai Tive que sinta Nesse joguinho aqui Você não pode dar a cabeça pra ninguém É só o corpo Você dá o corpo pra eles A cabeça não pode dar Eita Um roxo Queria me matar aqui, pai Hoje ele usou o Superjet Foi bem na minha cabeça É, tem que ficar esperto Com esses doidinhos que vem Sabe, eles usam O Superjet Vem com tudo em cima da gente Eu tô bem Comendo as bolinhas Comendo as bolinhas Comendo as bolinhas Olha quanta bolinha Pegando as bolinhas aqui Olha o verdinho aqui Vamos dizer a ele Tô contando igual Eu tomei outra aqui Mas agora eu tô protegido Tô protegido Ah, o sinal da internet tá ruim Marrom aqui Um roxinho Tem um listrado aqui De amarelo e vermelho Vermelhão Olha aqui Tá congestionado aqui Tá congestionado Congestionado Eu tô do lado do rei, pai Tá do lado do rei? Então você vai crescer rapidinho Porque a gente morre perto do rei Eu tô longe do rei Opa, tem um cinza aqui Vou desviar dele Vou sair de perto do rei Eu tô pegando bolinha Tô sossegado Pegando bolinha Você vai morrer primeiro que eu Porque você é desesperado Você vai lá perto do rei Você vai morrer primeiro que eu Mas eu só ia sair de perto do rei Ah, saiu? Opa, um roxo aqui Você vai morrer aqui O cara que ele matou O cara que ele matou Tem um laranja aqui Que foi bem na minha cabeça Ai, ai, ai Dizendo Dizendo Roxinho Ó, tem um amarelinho aqui Amarelinho Eu quase morri Agora minha internet tá falhando Opa, opa Dizendo Tá ruim a internet, né? Pô, morreu, morreu, morreu Peguei, peguei, peguei Peguei aqui duas bolinhas pra mim Peguei, fechei elas Faço uma bolinha em volta, entendeu? Eu circulo as bolinhas E daí, aí eu vou Vou lá e come todas elas Morreu perto de mim, né? Circulhei as bolinhas Circulhei todas as bolinhas Você vai morrer, pô Fica de olho na minha tela aqui Você vai morrer, velho Você tá mais preocupado que eu Que você Você tá com medo de perder pra mim, né? Tenho certeza Tá com medo de perder pra mim Galera, vou ganhar dele, hein? Vou ganhar Não vou perder com um piazinho desse aqui, não Não, eu Eu não vou perder, gente Eu não vou perder Vai perder, sim Não vou não Quem vai ganhar é esse eu hoje Hoje que eu ganho Vou ganhar essa Essa aqui vai Essa aqui tá no papo Essa tá no papo Ele é desesperado, ele sempre vai Ele vai lá perto do rei Lá e daí é muito congestionado Muita gente Eu não fico longe Aí eu vou comer umas bolinhas Sossegadão Ó, passando perto de um roxo aqui Ó, aliás Rosa, é rosa E ó, vou pegar um bolinho Só vou pegar um bolinho Eu vou tentar enrolar o verde Vou pegar um bolinho Vou pegar um bolinho Ó, ele quer enrolar Ele quer crescer rápido Eu não Só vou de boa De boa Proteção Tem uns pequenininhos Esses pequenininhos ficam rodeando a gente Esses pequenininhos Eles ficam em cima da gente Ó, o sinal da internet tá ruim Tá muito ruim o sinal da internet Ui, ui, peguei Peguei umas bolinhas verdinhas aqui Ó, alguém bateu em mim Tem uns desesperados e sambados, né gente? Eu tô tentando enrolar o verde Enrolei Enrolou? Gente, eu já enrolei o verde Ai, ai, ai Você tá grande suficientemente Enrolar o verde? Caramba, hein, polaco Cresce rápido mesmo, hein? Ai, polaco tá maior que eu, gente Enrolou um verde ali, ó Eu não vi na maior ainda Agora se o verde bater nele e morrer Ele pega todas as bolinhas Vai ficar maior do que eu Desde daqui a pouco Eu já vi no rei, gente Você vai der a reinada, cara Quem vai virar seu? Ó, galera Olha, agora morreu Agora peguei Peguei uma bolinha Uau, agora peguei bolinha Peguei bolinha pra caramba Vou cercar, vou cercar, vou cercar Opa Ah, morri Acredito Eu falei pra vocês Vem esses roxinhos Pequeninhos e morrem A gente bate neles Eles entram no fluido da gente Morri Eu não acredito que eu morri, cara E aí? O polaco tá bem, cara Não acredito, olha lá Enrolou aquele verde ali, ó Eu não acredito Não acredito, galera Que eu morri Perdi pro polaco Perdi, tô indignado Perdi pra ele Morreu, papai Olha lá Ah, agora vai pegar todas as bolinhas verdes Ah, não acredito Vai crescer, cara Vai crescer pra caramba Não acredito Ah, perdi mais uma vez Eu sempre perco pra ele Ele sempre ganha de mim Por isso que ele fez a pausa comigo Porque ele sabia que ia ganhar Aí, ó Caraca Só no tempo ele já tá ganhando Já no tempo ele tá ganhando Se ele virar o rei Ele perde de vez Ele ficou feio pra mim, né Puxa vida Eu não acredito que eu perdi Não acredito, galera Aí, ó Perdi pra ele Não acredito Tô estressado Não acredito que eu perdi Olha lá Ainda vai pegar mais bolinha ali, ó Tem um morrendo do lado dele Já um monte de bolinha Não quer pegar? Não Não vai pegar aquela bolinha? Não Será que esse aí, ó Já deixou Alguém tomou Caraca Eu não acredito nisso Tem um morrendo Pode vir uma coisa É? Ah, esse amarelinho Tô de olho em você, hein Tô de olho naquela amarela Nossa, ela só foi Cara, eu não acredito, galera Aí, galera, ó Se vocês gostaram do vídeo aí, ó Deixa o like, hein Compartilhem com a galera de vocês aí Mostra aí a nossa disputa Que foi a se rar Perdi Perdi pra ele Aí, ó Tá se mantendo, cara Eu não acredito Eu morri Morri Morri, galera Morri Vamos continuar O vídeo Morri, galera Aí, ó O vídeo que tá aqui do lado aí Que vocês estão olhando aí, ó É... A gente fez ele Só que a gente não tirou Ele continua, entendeu? Mas ele... Mas eu morri Como eu morri Ele continua Inicia do começo de novo E continua, viu, galera Ó, eu não errei, ó Não acredito Eu não errei, cara Agora que eu perdi de vez Não boto fé Agora que eu perdi de vez, galera Não acredito, cara Ele tá polaco, danado, cara Cinco anos me deram um couro desse jeito Não boto fé, cara Não boto fé Olha a bolinha amarelinha Ele não vai querer pegar? Vou Vai Aí, ó Cuidado, fecha Aí, fechou Pronto, entrou na frente dele Eles respeitam você Você é o maior, né? Opa Fecha, fecha, fecha Fecha Não, cara Nem tenta Olha lá Olha aí, ó Conta a bolinha Nossa, quanta bolinha Volta, volta, volta Senão vai morrer Ó, quase Volta a pegada ali Em cima dele Aí, ó Caraca, hein Olha, agora ainda Todo mundo morre do lado dele Cresce cada vez mais Já é o rei Não acredito Cuidado das pernas aí Volta pra trás Não acredito, gente Não acredito Não acredito Coloca Aí, virou o rei Cuidado, tá congestionado aí, cara Cuidado, Zé Ó, volta que nem eu Eles dizem Eles vem em cima da gente Aí, ó A bolinha Ó, o desespero Eles são desesperados Daqui a pouco Eu já saí daí É, tem que achar um jeito Fazado aí Ó, aí tem um amarelão Já tá te enrolando Fica do teu lado Só esperando você Se enrolar Aí ele pega você Você tem que ficar sempre Grande Grande Ó, quase Ficou lá Quase Cuidado Cuidado, cuidado Olha aqui Esse aí, ó Quer te matar Cuidado Muito bem Esse rosinha aí Também Esse xadrez aí Tá louco Vou te pegar, cara Ó, que mistério de arroz Cuidado, cara Ó, eu fico em volta Que você E tem esse amarelo Aí, tem esse amarelo É lindo, ó Cuidado, cuidado Cuidado Quase bate nele Quase bate nele Ó, morreu lá Ó Agora vai ser Todo mundo se mata Entender Quer dizer, desesperado Pra pegar o bolinho Ó como fica congestionado Galera, olha aí, ó Fica congestionado em volta Porque eles querem pegar o bolinho E o bolinho Que é o rei Aí se o bolinho morrer Nossa, cara Vai, vai, vai Isso aí, ó Olha como fica Fico desesperado Tem que sair daí, cara Tem que sair daí Tá muito congestionado De gente aí Muita gente Olha lá, morreu Cuidado, cuidado Aí, ó Já veio na tua cabeça Cuidado Você vai ter que sair daí Senão daqui a pouco Vem um grandão Enrola em volta de você E ele mata você É só se proteger, não Não adianta Olha lá, vai Aí, já era Já pegou Sai daqui Tem que sair daí, cara Tem que sair Acho um jeito vazado aí Acho, olha aí Olha como que eles vêm Olha como que eles vêm, cara Acho uma estratégia Sai daí Senão eles vão te pegar Olha aí, ó Olha só, cara E esse Esse xadrez aí Vem em cima, hein Opa Cuidado, cuidado Isso, eu acho que agora Pela volta Ele já armou Pra eles Não vão lá Pera das pedras Aí, um pouquinho Quanto a bolinha Quanto a bolinha Nossa, cerca Cerca, cerca 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 Volta, volta, volta Já, já Volta, volta, volta Eita Um grandão Quer me matar? Volta, volta Se protege, se protege Cuidado, cuidado Ah, não é você, né? Eu pensei que era outro É, não é você Tenta proteger Olha o ozozinho aí, ó Não, não é, não é, não é? Pega a bolinha, pega lá Fecha, fecha, fecha Ih, não deu Isso, ó Pega a bolinha Pega a bolinha Pega, pega, pega Todinha, volta Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Só Ele desenho com tudo Ele desenho com tudo em cima Tenta fugir bem Tenta fugir Ih, ó Quanto a bolinha Só que tá protegido É o cara protegido Vai lá, fecha, fecha Pega, pega, pega Isso, ó Aí, o cara morreu também Só cercou e volta Cercou e volta Corteja agora Isso Pronto, agora Aí, ó Mais um morreu Nossa, dá pra pegar mais aqui Isso, cerca, cerca, cerca Ah, você cercou já Agora você vai pegar toda a bolinha Tem tudo Não, eu não acerquei Você não acerquei? Cê não acerquei? Certo, agora aí, ó Só pega aí, ó Pegou Só dá uma esticada Dá uma esticada Isso, isso, pronto Pronto, agora já acerquei Já é tudo É tudo Pronto, cerquei Agora, agora, agora é tudo Agora só Só pega ela e deixa ele ficar em volta Que daí eles não vão entrar aí Pra tomar toda a bolinha Olha como que fica em volta Olha esse amarelão aí, ó Que louco, pô Fecha aí Isso, ó Pronto, tá? Boa estratégia Vai falar Boa estratégia Se ele for lá Não, daí ele não vai poder passar lá Eu vou tentar te enrolar Ele não pode Se ele for lá Ele vai bater ali Ele respeita, né? Ele respeita Respeita, respeita E sai daí, cara Sai daí Já pegou essas bolinhas Nossa, é grande, hein? Isso, vamos Olha o tamanho desse aí, cara Se você deixasse ele lá perto de você Aquela hora que ele foi lá, cara Se viu quando ele ia lá, entendeu? Ele vai lá, ó você Olha, olha isso aí Enrola, enrola, enrola Já pegou ele Pegou, já era Agora é só matar É só esperar ele se matar Olha como que ele ataca Viu? Isso aí Quando você enrola em volta Eles atacam a cabeça Entendeu? Pra tentar fazer você errar Ah, vou desistir Vai desistir desse? É melhor, né? Deixa ele pequenininho Não vai dar Toda doença Olha aí, ó Cuidado Cuidado Olha o bolinho Não vai dar pra pegar Mas já tem alguém ali Aí o cara tá aí Tá preso, hein? Você prendeu ele Tá preso Pode bater no rabo? Cuidado, cuidado Fugir Olha como que estão em volta Aí, ó Abri o espaço Pra ele sair Ixi Morreu Morreu no próprio Cara que ele tinha enrolado Mas olha a minha pontuação A tua pontuação Morreu No próprio cara Que ele tinha enrolado Morreu Morreu Eu ganhei, gente Já ganhou Ganhou Aí, galera Aí, galera Morreu Não teve jeito Mas ele ganhou Ele ganhou Ele ganhou Agora É isso aí Se você gostou do vídeo aí, ó Faz aquele esquema Inscreva o canal aí E deixa aquele joinha pra nós E falou, hein? Fui!